Alô, meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberge, estou de volta com o meu canal. Olha, eu estou aqui na Proceste, aqui na rua João Rodrigues Martins, em Capivari de Baixo, e está comigo aqui o Jardel, que ele é engenheiro de segurança do trabalho, um dos proprietários da Proceste, ele vai falar pra mim, pra você que está curtindo aqui o meu canal, o canal Homero Roberge, o que significa essa Proceste, enfim, vai falar tudo sobre essa empresa que está instalada aqui em Capivari de Baixo. Jardel, tudo bom? Bom dia, Homero, satisfação? Beleza. Jardel, o que é a Proceste? A Proceste é uma empresa que trabalha na parte de segurança do trabalho. Nós hoje realizamos toda a parte de treinamentos, trabalho na altura, espaço confinado, relações EPIs e também a parte de laudos e programas, que são PPRA, LTCAT, PCMCO, tudo que as empresas são obrigadas a ter em mãos em relação a esses documentos. Aqui fala também que você tem treinamentos. O que é que significa esse treinamento? As pessoas vêm aqui, você tem um auditóriozinho aqui. Como é que funciona esse treinamento? Sim, a empresa procura a gente, dependendo da demanda em relação ao curso. Por exemplo, o cara que é uma empresa, é um treinamento de trabalho na altura. O pessoal vem até nós, temos espaço aqui e a gente realiza esse treinamento com o pessoal. Perfeito, perfeito. Na verdade, hoje a empresa tem que capacitar os colaboradores para que possam realizar suas atividades com segurança no dia a dia. No dia a dia. A tua empresa também aqui tem médico, tem fonoaudióloga, tudo à disposição das empresas. Sim, é. Hoje temos aí um pessoal que está conosco, nossos parceiros, que tem um médico do trabalho, uma fonoaudióloga e dois estagiários. Dois estagiários, perfeito. E também o técnico de segurança, que é o meu sócio, o Eder, que está aqui hoje. E aqui a gente faz toda essa parte aí. E quando é algo mais específico, a gente também tem nossas parcerias fora. Então, digamos assim, a Process, que é uma assessoria em segurança e saúde no trabalho, vamos supor, uma empresa, ela tem o seu técnico de segurança do trabalho lá. Correto. Correto, né? Então, mas o que a Process vai fazer dentro daquela empresa? Só para a gente entender melhor assim. A Process vai fazer o quê? A parte de avaliação. Avaliação. Por exemplo, a empresa tem um documento X, em relação a, para ver se o local é insalubre, se não é. Certo. A gente faz toda a avaliação, se tem ruído, se é insalubre, se vai prejudicar o camarada, se não vai. Perfeito. A gente tem equipamentos, faz a medição, se tem calor, se tem frio. Certo. Para comprovar se realmente o local é insalubre ou não. Perfeito. Porque não tem como a gente comprovar se o local é insalubre, se não haverá uma medição. Perfeito, perfeito. E o médico, tu me falou que é o filho do doutor Rolim, né? Isso. O famoso doutor Rolim, o filho dele está atendendo aqui. Então, você que está aí e vai se empregar em qualquer empresa, pode vir aqui na Process, né? E o médico dá o laudo, se ele tem condições ou não. O atestado, o atestado, o atestado, desculpa, o laudo, né? O atestado para trabalhar. E o que a fonoaudióloga, a psicóloga que tu falou aí, o que ela tem a ver com tudo isso? É, a fonoaudióloga, ela faz o que? A parte da audiometria. Audiometria. É, por exemplo, o camarada vai trabalhar com ruído, com barulho. Certo. Ele vem até nós aqui. Perfeito. A gente faz o exame nele, né? Para ver se a audição está boa e sair em boas condições. Certo, certo. Aí ela também dá um atestado como ele tem condições e tal. Em todo um aparato aí, né? Perfeito, perfeito. Porque a gente sabe que hoje tem uma preocupação muito grande em relação ao nosso trabalho. Com certeza. E as empresas têm que entender que realmente isso é fundamental. Porque a peça fundamental é o trabalhador. É o ser humano, né? E para que ele possa desempenhar essas funções diariamente com condições boas, ele tem condições boas de saúde. Com certeza. Senão ele não consegue realizar. Perfeito, perfeito. E esse auditório que tu tens aqui é para treinamentos. Então, quer dizer, uma empresa pode vir aqui requisitar da Proceste que um determinado treinamento... Fala desse treinamento. É, hoje a gente tem o quê? Temos aqui trabalho em altura, que é uma NR35, uma norma regulamentadora. Certo. Cepas confinado. NR5, CIPA, a Comissão Interna para Precisa de Incidente de Trabalho. Perfeito. Temos aqui também NR12, que são máquinas e equipamentos. Certo, certo. E em relação também a, muito importante saber, do E-Social, né? Sim. Que vai entrar esse ano aí, que a gente sabe que todas as empresas vão ter que passar as informações para o governo. Com certeza. Então, a gente faz também isso, todo esse processo. É, processo também. Aqui fala assim, a Proceste tem os treinamentos, falamos, atestado de saúde ocupacional, e temos esse PPRA. O que que significa? O PPRA é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Risco Ambiental. É, Risco Ambiental. Ele vai dizer o risco na empresa, nós vamos incluir dentro desse PPRA. Perfeito. LTCAT. LTCAT. É o Laudo de Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho. Ambiente de Trabalho, certo. Além, na verdade, nós vamos dizer se o local é saludo ou se não é. Ali, alguns documentos mais que abordam dentro dele. A tua empresa, ela é habilitada, né, para ir em um determinado local, em uma empresa, dizer, ó, aqui é em saludo, tem que fazer isso, fazer aquilo e tal, fazer determinadas melhorias, enfim. Nesse sentido. Nesse sentido. Perfeito. E esse PCNSO? É, o Programa de Controle Médico de Saúde Opcional. A parte de exame, por exemplo, ah, vai entrar um estudador ali e vai dizer que tipo de exame ele vai ter que fazer. Perfeito, perfeito. É para poder, o camarada poder trabalhar melhor. Eu vejo aqui uma coisa bem inédita para a região, né. É, a gente são promissores da região aqui, no caso, a primeira da região. Perfeito, a primeira, é. E o mais importante em tudo isso, né, que o Jardel é filho da terra, né, ele poderia ter simplesmente colocado isso aqui lá em Tubarão, em Criciúma, que é um, né, em Florianópolis. Não, ele colocou aqui, prestigiou a terra, prestigiou a terrinha dele, está em casa, está no quintal dele. Então, vamos prestigiar, né, vamos, vamos, vamos prestigiar gente da terra que está investindo no nosso município, criando rendas, né, criando empregos, enfim, né, Jardel? A tendência é que possamos crescer futuramente aí, se Deus quiser. O município está crescendo, crescer com o município, né. E cresce junto, né, todo mundo cresce. Cresce junto, com certeza. Já, Jardel, o canal Homero Roberto deseja sucesso a Proceste, né, tu pode fazer as suas considerações aí. Te agradeço aí, tua vinda, satisfação em revê-lo aqui, meu amigo. Bom, estão, as portas estão abertas. Só um detalhe aqui, tu és engenheiro de segurança do trabalho. A minha atuação hoje, eu sou engenheiro de produção. Engenheiro de produção. E estou encerrando agora a minha pós em segurança do trabalho. Ó, legal, legal. Eu já trabalhei, atuei também há 14 anos como técnico em segurança do trabalho. Muito bom, tu é o técnico que formaste no CEDUP, né? CEDUP em 2001, dos dois, três. Beleza, beleza, beleza. Uma escola sensacional, muitos técnicos estão espalhados pelo Brasil afora, formados aqui no CEDUP em Tubarão. É, eu tenho caturgenário, faz muito tempo. Caturgenário, então é uma experiência bem grande. Depois fiz engenharia de produção e agora estou acabando a minha pós em segurança do trabalho. Está bem habilitado, conhece tudo, trabalhou, atuou na área. O Jardel, é uma satisfação, filho do nosso grande amigo Mangalarca, né? O Toninho, família aqui de Capivari. Ele não vai ficar bravo sobre o filho, ele não vai ficar bravo. Claro que não, eu conheço ele muito bem. O Toninho, gente do Capivari, conheço as pessoas, a família daqui. Então, quer dizer, é gente da gente, vamos prestigiar, né? Quando tu estava falando, pode prosseguir, desculpa até eu te interromper. As suas considerações, o convite para as pessoas participarem aqui. Bom, Mera, aí dizer que as portas estão abertas. Perfeito. O empresário da gente aí, até você mesmo. Perfeito. Estamos aí. Bom, a disposição, a disposição, a disposição. Precisar, pode contar para a gente, pode contar para a gente aí. Isso, eu quero mostrar aqui a Proceste, né? Para você que está aí curtindo o meu canal. Então, venha para a Proceste. Você que é empresário, você que quer dar uma melhoria, uma segurança para os seus funcionários, procure a Proceste aqui em Capivari, na rua João Rodrigues Martins, 367. Bem aqui pertinho, aqui, bem no centro de Capivari, aqui está o fórum, né? O arquivo histórico, é bem pertinho, bem no centro, aqui você tem o QuecMoto aqui na frente, enfim. Bem no centro de Capivari, a Proceste, assessoria em segurança e saúde no trabalho. Grave bem esse nome, vai crescer com o nosso Capivari, a Proceste. Um abraço, pessoal. Curta, deixe o seu like, compartilhe o canal Mero Robége, você que está aí no Facebook, dá um pulinho lá no YouTube. Inscreva-se no canal, Mero Robége. Um abraço, pessoal, pois não? Mero, só um detalhe. Pois não. Toda empresa, a partir de um empregado, ela tem que fazer o admissional, toda para o documento. Tendo um funcionário, já tem que ter segurança. Hoje tem toda a estrutura aí, estamos aí para poder fornecer para o pessoal. Um abraço, então. Valeu, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.